Em 1987, a Organização Mundial da Saúde e a ONU, Organização das Nações Unidas, definiram o 1º de dezembro como sendo o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. As pessoas que convivem com o HIV não sofrem apenas com a ação do vírus, mas também com o preconceito que continua latente na sociedade. Para falar sobre essas questões, o programa Opinião Pernambuco de hoje convida o infectologista Demócrito Miranda, que também é professor da Universidade de Pernambuco, UBE. Nosso segundo convidado é Jair Brandão, que é ativista e assessor de projetos da Gestos. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Universitária AM 820 kHz. Bem, segundo estimativas da UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, cerca de 1 milhão e 800 pessoas são infectadas no mundo pelo HIV. E aí eu pergunto inicialmente ao senhor doutor Demócrito, esse número ainda é muito grande. O que está acontecendo? As pessoas estão deixando de se preocupar com a AIDS? É uma resposta complexa, mas em parte isso acontece, mas é que o número acumulado de pessoas no mundo todo é muito alto. E a partir do momento que nos últimos anos, digamos, na última década, todos os esforços foram intensificados, os esforços para diagnosticar pessoas que foram positivas aumentaram muito, porque foi uma diretriz também da OMS, que a gente chegasse agora em 2020, com o máximo possível, mais de 90% das pessoas diagnosticadas e preferencialmente sob tratamento para evitar o adoecimento e a transmissão da doença. Então, assim, a gente sabe que houve muito um esforço em vários países para diagnosticar mais intensamente as pessoas sobre positivas, para que a gente pudesse também alcançá-las com o tratamento, e, portanto, isso também representa ou resulta no aumento desses números. Mas a gente sabe também que em vários lugares as ações de prevenção foram um pouco, vamos dizer, distensionadas, e isso pode ter também resultado num aumento eventual de números de casos, dependendo, geralmente, em bolsões localizadas em regiões mais pobres, principalmente. Se a gente considerar que a AIDS, ela chega no Brasil, acho que pela década de 80, a gente já tem algumas décadas. As novas gerações, está faltando a essas novas gerações informações para que elas tenham uma compreensão exata do que seja a AIDS, doutor Demócrula? Acho que sim. A forma de ver a doença, ela, por um lado, assim, a gente tem a boa notícia de saber que as pessoas já veem a doença ou a infecção pelo HIV como uma condição crônica que pode ser controlada, que as pessoas não é mais uma sentença de morte, como a gente normalmente encarava isso há 30, 40 anos, mas, por outro lado, as pessoas baixaram um pouco a guarda, perderam um pouco o temor, o medo de se infectar. Então, essas gerações mais novas não conheceram o impacto que a AIDS teve nas primeiras décadas de pessoas, de uma geração inteira afetada e pessoas que eram referências em todos os campos, nas artes, na ciência, nos movimentos sociais, que foram atingidas e foram levadas pela epidemia. Então, isso tem uma moeda de duas faces, que na forma como lidar com a doença e com a infecção passa a resultar nesse, digamos assim, num relaxamento em relação aos cuidados. Ok, a gente vai voltar a conversar sobre vários aspectos que envolvem esse tema e vamos passar para o Jair e o Jair vai falar muito aqui sobre a questão do preconceito. A AIDS, quando ela surge, ela surge revestida de todo um preconceito. Acho que talvez seja interessante depois a gente aprofundar um pouco mais como que era lá no passado. Mas uma pergunta inicial, assim, para a gente começar o programa, Jair, é, hoje, esse preconceito, ele ainda é latente? Sim, sim, com certeza. Hoje, por mais que estejamos entrando na quarta década da AIDS, o preconceito, o estigma, ainda é muito grande nas pessoas que vivem com HIV e AIDS. Nós fizemos uma pesquisa em 2019 com o índice de estigma em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS em sete capitais do Brasil, incluindo Recife, com um total de cerca de 1.800 pessoas vivendo com HIV e AIDS. E 81% dessas pessoas, elas colocam que ainda é muito difícil revelar que vivem com HIV. Então, o preconceito, o estigma, elas estão entre as principais barreiras para o acesso aos serviços de prevenção e testagem do HIV ainda hoje no país. Por mais que a gente ache que tem muita informação, o acesso, os testes, mas o estigma, o preconceito, ainda é uma barreira em relação ao HIV e à AIDS. Isso tem sido um preço muito caro, um preço muito alto que as pessoas que estão com vírus vêm pagando, vêm passando, Jair? Sim, porque isso vai interferir no cotidiano, na vida social, na vida do trabalho, no convívio com a família, com os amigos, ainda impacta. E, principalmente, atualmente, um dos grandes problemas em que as pessoas vivendo com HIV e AIDS passam é a questão da saúde mental. Então, nessa pesquisa, também tivemos dados que chamam a atenção à quantidade de pessoas hoje que estão sofrendo de depressão, pessoas com HIV e AIDS. Então, isso faz parte também devido ao preconceito e à discriminação. Doutor Demócrito, vamos entender um pouco o que é essa doença, o que é a AIDS, o que é o HIV. Bom, a gente pode dividir em duas situações. O primeiro é a pessoa estar infectada com HIV, porque a gente não diz que a pessoa tem necessariamente AIDS. A AIDS é uma situação mais avançada da infecção quando as defesas do organismo foram agredidas pelo vírus, o HIV, que é um vírus que agride algumas células do organismo prioritariamente e uma delas, a mais importante, talvez, é o CD4, que é como uma espécie de soldado que circula no sangue e defende o nosso organismo de infecções. E alguns tipos de infecções específicas. Então, quando essa situação de infecção chega a um determinado ponto mais agressivo, então a pessoa começa a desenvolver doenças, geralmente doenças oportunistas, que não ocorreriam em uma pessoa com a quantidade de CD4 preservada. Então, essa é a situação que a gente diz que a pessoa tem AIDS. Quando a pessoa está apenas infectada pelo HIV, mas a sua contagem de CD4 ainda está preservada, ou ele não tem doenças oportunistas, a gente diz apenas que ele é um portador assintomático do HIV. E quanto mais cedo a gente diagnostica essas pessoas, a gente pode impedir a evolução para a situação de AIDS. Jair, nessa pesquisa que vocês desenvolveram, vocês conseguem ter uma percepção por área? Esse olhar das pessoas em relação à AIDS, ele se diferencia, por exemplo, quando a gente trata diferentes classes sociais? Onde existe um peso maior? Onde se percebe o agravamento desse preconceito? Olha, hoje a gente vê muito nas camadas mais pobres, na população mais pobre, a questão principalmente do acesso às informações. Então, a gente vivencia uma invisibilidade da epidemia de AIDS em nosso país, em nosso estado, na capital pernambucana também, onde a gente não vê campanhas que falem sobre o HIV AIDS. E aí campanhas acessíveis, que cheguem à comunidade, que cheguem nos serviços de saúde. O que a gente encontra é faça o seu teste, faça o seu teste do HIV, mas eles não trabalham o que é, de fato, viver com o HIV, viver com a AIDS, o estigma e o preconceito na comunidade. Você lança novas tecnologias de prevenção, mas essas tecnologias não chegam nas comunidades, nas periferias. E aí aquela cultura de que a AIDS pode pegar com abraço, na saliva, etc., e tal, isso continua nas comunidades. Muita gente acha que não, mas continua. E aí a questão da informação ainda é uma grande chave para poder trabalhar a prevenção ao HIV e AIDS e também minimizar os impactos do estigma, do preconceito em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS. Doutor Demócrito, o senhor tem um trabalho de atendimento a pessoas com HIV no Oswaldo Cruz, né? Acho que no Oswaldo Cruz. Gostaria que falasse um pouquinho sobre esse relacionamento com essas pessoas. Quem está chegando por lá? Como que as pessoas recebem a informação? E que orientação a área médica passa para as pessoas que são diagnosticadas com o HIV? Eu vou pegar um pouquinho a carona na fala do Jair, agora há pouco, e dizer que, até para complementar uma fala que eu falei no início, que eu disse no início, sobre um pouco do descuido, do relaxamento das pessoas em relação à sua proteção. Na realidade, existe também um certo relaxamento das autoridades sanitárias em algumas situações, quanto às ações de prevenção. O programa de AIDS hoje, que hoje não se chama mais programa de AIDS, ele sofreu, ele vem sofrendo, ao longo do tempo, algumas perdas. Até essa perda do nome, que agora é um programa que abrange várias outras doenças, isso, de certa forma, afeta um pouco as características iniciais do programa, que vieram um programa de muito impacto, reconhecido internacionalmente. Então, essas ações preventivas, elas, de fato, e também de acolhimento das pessoas, elas podem ser comprometidas por ações institucionais. No Oswaldo Cruz, a gente tem um ambulatório que, eu já trabalho lá há mais de 20 anos, acompanho pacientes que estão comigo há 20, 25 anos, que, como é um ambulatório que não é muito grande, a gente tem uma quantidade de pacientes antigos muito grande. Então, a gente não tem um fluxo muito de pacientes recém-diagnosticados, mas ainda é uma porta aberta para pacientes que chegam, para pessoas que chegam infectadas ou que já chegam no hospital com doença avançada, que isso ainda acontece, infelizmente, pessoas que perderam a oportunidade de ter um diagnóstico precoce e que chegam já doentes no hospital, às vezes já internados, e passam depois a ser acompanhados no nosso ambulatório. Essa talvez seja a característica principal dos ambulatórios que existem nos hospitais universitários ou nos hospitais de grande porte, que é dar suporte aos pacientes que saíram de um internamento por terem tido um diagnóstico tardio ou porque abandonaram o tratamento em algum momento da vida deles. Então, os pacientes mais recém-diagnosticados, eles têm chegado nas unidades que dão um acolhimento, digamos assim, mais periféricas em relação aos grandes hospitais, que não é bem a característica do Oswaldo Cruz. E outra questão que eu acho que também é importante salientar sobre um pouco do que o Jair falou também, é a dificuldade que às vezes as pessoas têm de procurar um serviço próximo à sua casa. Por exemplo, o Programa Nacional já há algum tempo implantou um teste rápido para diagnóstico, que é um teste que você faz em que em 15 minutos você tem um diagnóstico, uma furadinha no dedo ou coleta uma amostra de sangue e faz um teste rápido. É um teste confiável que dá diagnóstico. Mas esse teste foi implantado em várias unidades de saúde, unidades básicas de saúde, mas nem toda unidade básica de saúde tem funcionado. E às vezes as pessoas também não procuram a unidade básica mais próxima da sua casa pelo medo do estigma, de que pessoas que moram na comunidade, mesmo os agentes de saúde, saibam da sua condição de sua positividade. Então, eles têm um pouco esse medo também. E, de fato, às vezes essas informações nem sempre ficam contidas na unidade. Então, é preciso ter um cuidado muito grande em preservar o sigilo. E essas pessoas têm um medo muito grande disso. Então, eles têm dificuldade, procuram às vezes unidades mais longe para dar um diagnóstico e às vezes perdem tempo porque também não têm acesso tão facilmente a essas unidades. Ok. A gente agradece, doutor Demócrito e Jair, a participação nesse primeiro bloco. A gente faz o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre as prevenções e o preconceito que ainda existe em torno de HIV e AIDS. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco conversando com o Demócrito Miranda, que é infectologista e professor da UPE, Universidade de Pernambuco. Também com Jair Brandão, ativista e assessor de projetos da GESP. O tema de hoje é AIDS e preconceito. Bom, Jair, pegando um pouco já o gancho nessa pala que foi colocada pelo doutor Demócrito no bloco anterior, quando ele fala sobre políticas públicas. Na verdade, é isso que a gente quer trazer. Antes, a gente percebia uma infinidade de campanhas de orientação a jovens, adultos, a todas as pessoas fossem consideradas de grupo de risco ou não, até porque essa questão do grupo de risco, a gente precisa ainda falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Mas, o fato é que essas campanhas, elas não são mais tão fortes, tão agressivas, tão contundentes como foram no passado. E aí, como você avalia hoje a posição dos governantes, dos gestores públicos, a ausência de políticas públicas que possam tratar melhor essa questão para que a gente não continue tendo esse avanço em tantos casos de infecção como vem acontecendo no mundo todo? Veja, mesmo antes da pandemia e do Covid-19, as políticas de AIDS já haviam sido invisibilizadas em nosso estado. Então, o que eu vejo é a não priorização de ações de prevenção e aí no enfrentamento ao HIV e à AIDS na agenda da saúde, tanto do estado como do município de Recife? E aí, como é que eu posso não ter essa prioridade tendo o estado hoje com mais de 28 mil casos de AIDS no estado, onde aumentou 60% a infecção pelo HIV no estado e eu não tenho campanhas, pelo menos, de prevenção de que o HIV está aí, a AIDS ainda existe e precisamos nos prevenir. Então, a falta também de recursos, vem recursos do programa federal, mas ele não está sendo investido como deve ser na política de AIDS do estado. Então, está muito... um problema sério em relação às ações de prevenção do enfrentamento ao HIV e AIDS. E lembrando também, reforçando, que hoje o número de mulheres heterossexuais está crescendo muito no estado de Pernambuco, além do que nós temos outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que está um número grande no Recife e em Pernambuco. Então, os governantes precisam voltar a valorizar e a priorizar as ações contra o HIV, contra a AIDS em nosso estado, porque está precisando. Nós temos hoje cerca de... Hoje, duas ou três pessoas são infectadas com HIV no estado e nós já tivemos mais de 12 mil óbitos por AIDS em Pernambuco. Então, não pode ser uma doença que chegue a ser negligenciada. Ela não é, mas ela não pode chegar nesse estado e também ela não pode ser minimizada com ações somente de testagem, que é de extrema importância você se testar antes para saber da sua sorologia. Mas tem o depois, tem a assistência, tem a prevenção e isso aí a gente não está vendo. Eu acho que isso é importante. E só uma questão que o doutor Demócrito falou, só para complementar a classe importante, quando ele fala do hospital e do centro de saúde nas comunidades. Aí é onde está um dos problemas. A AIDS ainda é uma doença complexa. Então, eu tenho HIV, eu vivo com HIV há 30 anos, eu também sou usuário do Oswaldo Cruz desde 1997. Então, eu prefiro me cuidar no hospital Oswaldo Cruz do que no centro de saúde da minha comunidade, porque lá, infelizmente, ainda não existe um trabalho para a questão do sigilo, da ética. E a gente sabe que o preconceito ainda é muito grande para quem vive com HIV e AIDS. Então, isso aí é importante levar em consideração. Por isso que muitas pessoas procuram os grandes hospitais de referência para fazer seu tratamento. Doutor Demócrito, quando a COVID desviou o foco do atendimento à AIDS, ou independente da COVID, isso já estava acentuado. Outra coisa, como que as pessoas que têm o vírus, o HIV, elas lidam com a questão do novo coronavírus? Quando a pessoa já tem o HIV e ela é contaminada pelo coronavírus, o que é que acontece? Isso se potencializa? Existe alguma relação que torne essas pessoas em um grupo mais delicado e um grupo mais prioritário dentro desse contexto da COVID-19? Bom, vamos por partes. Eu acho que a COVID afetou tudo, na realidade. A vida de todo mundo e todos os programas e todas as ações foram afetadas pela COVID. Mas eu acho que, de certa forma, a gente já vinha tendo algumas perdas em relação ao programa de AIDS. já nos últimos anos, como já foi colocado. E eu acho que, por exemplo, falta ainda uma ampliação tanto da oferta de testagem, que isso já foi um esforço em vários momentos, mas ainda não foi atingido, como também da oferta de serviço, de atendimento. Eu vou discordar ligeiramente de Jair, no sentido de que, o serviço de atendimento não tem necessariamente que ser só nos grandes hospitais. também pode não ser especificamente nas unidades básicas de saúde, mas pode ser em unidades intermediárias, porque senão você abarrota os hospitais e estrangula a oferta de serviço. Então, você precisa descentralizar. Então, por exemplo, a Prefeitura do Recife, desde que eu lembro, eu não lembro há quantos anos, tem um único posto de saúde, que é o Lessa de Andrade, que tem uma oferta de atendimento para pacientes com HIV, que é um posto que tem um atendimento multi-especializado, com integração de vários profissionais diferentes. Mas não tem mais nenhuma outra unidade, nos últimos anos não foi aberta nenhuma outra unidade. E isso é uma situação que você tem que oferecer esses serviços, porque, em vez que você oferece o teste na periferia, você tem que ter para onde vai drenar essas pessoas para não haver um estrangulamento na oferta de tratamento. A outra questão é, assim, como é que a COVID afetou as pessoas com HIV? Não há ainda nenhum estudo definitivo de que essas pessoas com HIV que estejam com a infecção controlada que tomam seus antirretrovirais tenham um comportamento diferente em relação à COVID. Tem vários boatos, várias situações, e ainda é uma dúvida se os antirretrovirais podem atuar, ter alguma ação contra o vírus e que, de alguma forma, protejam as pessoas com HIV. Isso não está aprovado. Várias das drogas antirretrovirais foram testadas já em pesquisas clínicas e não se comprovou essa eficácia. Então, o que eu diria para as pessoas é que continue se protegendo igual à população geral, não é? Assim, e que, de preferência, assim, que tenham todos os cuidados que tem que ter com o HIV, com o tratamento do HIV, se regular no tratamento, usar todo dia o remédio e seguir as recomendações de sempre, mas também se proteger contra o vírus da COVID, que a gente não sabe como essa doença vai se comportar em ninguém, ainda mais em pessoas com HIV. Não parece que é diferente, mas é preciso que as pessoas se protejam. Jair, você falou na última resposta sobre o crescimento de casos entre mulheres héteras. E aí eu lembro que quando a AIDS chega, ela é muito associada aos gays, as pessoas chegam a chamar de câncer gay, dado o grau do preconceito que começa a se criar em torno da doença. E aí eu te pergunto, hoje isso é apenas uma ilusão lá do passado, ou ainda existem resquícios desse passado? As pessoas, elas precisam estar conscientes de que estão suscetíveis e que precisam ter cuidados para que não sejam contaminadas pelo HIV. Como é que vocês trabalham isso na gesta? É só uma correção para elucidar o que eu falei anteriormente. Quando eu falo de ir para os grandes hospitais, não é que o serviço para atendimento tenha que ser nos grandes hospitais. É que eu não me coloquei em relação ao SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. A meu ver, não tem que ser o atendimento ou assistência quem vive com HIV e AIDS nas unidades básicas de saúde, mas sim nos serviços de atendimento especializado, que hoje a gente tem nos grandes hospitais, mas também a gente tem, como foi colocado aí por doutor Demófilo, no Lessa de Andrade e também no governo de baixo. Mas Recife tem poucos, então precisa ter mais esse serviço. Então, a minha questão é ser atendido num serviço especializado de HIV e AIDS. Foi muito mais nessa linha. E aí, nessa questão da categoria de exposição, quando a gente vai falar do sexo biológico masculino, ainda a gente tem os homossexuais no número maior de infecção. Então, um exemplo, em Pernambuco, hoje nós temos do número de infectados, na categoria de exposição, você tem 49,6% são de homossexuais. Isso do sexo biológico masculino. Quando você vai para os homens heterossexuais, você tem 37,6%, então a distância não é muito grande. Quando você vai para os números do sexo biológico feminino, você tem aí as homossexuais femininas é apenas 1,9%. Quando você vai para as mulheres heterossexuais, esse número é imenso, é 94,25% de infectadas. Então, é aí que a gente vê, ainda continuamos com grupos que estão em maior vulnerabilidade para o HIV, e aí você tem gays, travestis, profissionais do sexo, mas você vê também um número crescente de mulheres heterossexuais e de homens heterossexuais também. Então, não podemos mais achar que temos hoje grupos, mas sim temos populações em maior situação de vulnerabilidade, mas que também a população heterossexual está crescendo muito, principalmente as mulheres heterossexuais. E aí a gente vem na idade também da questão de que a população de 20 a 29 anos é a que cresce mais em relação à infecção pelo HIV seguido de 30 a 39 anos e depois de 40 a 49 anos. Ok, doutor Demócrito, a gente só tem agora um minuto e meio para terminar o programa. Eu queria que o senhor desse trazer para a gente informações de em que momento as pessoas devem procurar um diagnóstico, procurar um médico para ver se estão realmente contraindo o HIV. Olha, a minha recomendação é assim, qualquer pessoa homo ou heterossexual ou seja lá qual for a sua prática sexual que tenha tido relações sexuais em algum momento da sua vida desprotegida, sem camisinha, façam pelo menos uma testagem na vida. Ou se ela se expôs depois de que fez essa testagem dessa forma desprotegida, volte a testar. Todo mundo tem que fazer pelo menos um teste de HIV na vida se já teve algum tipo de exposição desprotegida com uma pessoa cujo estado sorológico ela não conhece. Então, o teste de HIV deve ser ofertado para toda a população que possa eventualmente ter uma exposição desprotegida com alguém cujo estado sorológico ele não sabe. Então, a minha recomendação é essa, não esperar adoecer. Tem pessoas que fazem ah, mas se eu não estou sentindo nada eu não preciso fazer o teste esse é o maior equívoco que a pessoa pode cometer. Porque entre ele dar o diagnóstico precoce ou adoecer dar um diagnóstico quando já está doente muita coisa pode acontecer e muita coisa pode ser evitada com um tratamento que seja feito com aquela pessoa ainda sem nenhuma manifestação clínica. Você pode evitar um enorme prejuízo do sistema imunológico daquela pessoa e pode evitar o dissabor de um internamento ou até mesmo de uma sequela que pode ser grave caso a pessoa adoeça e a gente nunca sabe do que vai acontecer. Ok, então a gente agradece a sua participação doutor Demócrito agradece também a sua participação Jair nosso muito obrigado para todos vocês que nos acompanharam no programa Opinião Pernambuco de hoje e a gente se encontra em um próximo programa Legenda Adriana Zanotto